Esse é o Funk Consciente, pega a visão Puxa na mente aí pra ver se você lembra Daquele menorzinho que lá na antiga tu sempre esnobava Que morava com a avó do lado da sua casa Não tinha um tostão furado e o sonho era SM e se assim falava Pois então, atrás do sonho o menorzinho correu Tu pra te falar que o menor era eu E agora quem não te quer é aquele menor O mundo eu giro, deixei de imaginar e fui viver meu sonho Hoje é vários show nas quebrada Lembra aí, neguinho do pé ou se a camisa rasgada Não vai, monta na garupa da minha XIE Não vai, monta na garupa da minha XIE Só vai, brota aqui na favela pra poder fuder Depois, nem adianta ligar, bye bye Não vai, monta na garupa da minha XIE Não vai, monta na garupa da minha XIE Só vai, brota aqui na favela pra poder fuder Depois, nem adianta ligar, bye bye Puxa na mente aí pra ver se você lembra Daquele menorzinho que lá na antiga tu sempre esnobava Que morava com a avó do lado da sua casa Não tinha um tostão furado e o sonho era ser místico e assim falava Pois então, atrás do sonho o menorzinho correu Tu pra te falar que o menor era eu E agora quem não te quer é aquele menor O mundo eu giro, deixei de imaginar e fui viver meu sonho Hoje é vários show nas quebrada Lembra aí, neguinho do pé ou se a camisa rasgada Não vai, monta na garupa da minha XIE Não vai, monta na garupa da minha XIE Só vai, brota aqui na favela pra poder fuder Depois, nem adianta ligar, bye bye Não vai, monta na garupa da minha XIE Não vai, monta na garupa da minha XIE Só vai, brota aqui na favela pra poder fuder Depois, nem adianta ligar, bye bye